Eu estou a ser entusiasta demais. A mim também não aconteceu lembras? Eu estou a ser entusiasta demais! O que ele é o mau... Miguel pôr-te o pé! Quando estou ter sinto! É lá procura o pé para a senhora fazer o pé... Eu glória a när mà não deixei... Onde é que está o meu pai? É para o será maio... É só que agora estou sem Nigarão Olha, o Bruno é grande a jogadora. Olha isso, eu disse que dava. Olha, o canto que acertava no pano do palas. E eu mandei a senhora, pum! E aquilo... E eu fui! Parabéns, eu disse que se fizermos, apagávamos-o. Visto, apagávamos. O quê? Ah não, começamos isto a fazer baralho no teu. E assim não mexe ali. Na carreira, vamos na carreira. Oh, isso assim não é mesmo chumbo? Foi a ideia dele. E aí, oh, o Miguel. Olha, foi o gajo do meu lado, sim. Morreu! Acabou!